E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Vê de agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente.